O Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual representa o maior colegiado de segurança pública voltado ao planejamento e a ação conjunta, contando hoje com mais de 50% das unidades da Federação para o enfrentamento ao crime organizado no país. O evento acontece no auditório da Uniron, no shopping de Porto Velho, com a presença de vários secretários de segurança de diversos estados da Federação, dentre eles o do Rio de Janeiro. Quando a gente se reúne num evento como esse, a gente forma aqui uma pauta para nós levarmos as autoridades que podem fazer com que o país definitivamente crie uma agenda voltada para a segurança pública, priorizando a pasta, criando um fundo constitucional para os estados se manterem minimamente, mesmo nas crises e, acima de tudo, para nós termos uma política criminal que seja de acordo com a gravidade do crime que é cometido no Brasil. Vários estados enviaram especialistas em segurança pública ao evento para discutir ações de prevenção e combate ao crime organizado, que é o caso do delegado da Polícia Federal, Edivaldi Oliveira Novaes, atual secretário de Segurança do Distrito Federal. Você depende de leis que sejam bem feitas, leis que de fato sejam cumpridas. Então, você tem a legislação penal, você passa pela legislação processual penal, você vem também pela lei de execuções penais. Então, o sistema como um todo, ele tem que ser suficientemente rígido para que a pessoa se sinta desencorajada a cometer o crime. Se a pessoa se sente desencorajada a cometer o crime, se ela sabe que se ela cometer o crime ela vai ser, de fato, responsabilizada, criminalizada e punida, ou seja, ela vai cumprir a pena, sem dúvida nenhuma o crime diminui. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê no país por causa de todos os fatores culturais e aqueles que eu falei e, em especial, também esses fatores da nossa justiça criminal como um todo, do nosso sistema de justiça criminal. O secretário de Segurança do Estado de Rondônia, Leoberto Caetano, anfitrião do encontro, afirma que o pacto pretende também reforçar a segurança das divisas entre os estados, evitando a prática comum da perpetuação e transferência de crimes de uma unidade da federação para outra. O Pacto de Integrador de Segurança Pública Interestadual é um grande fórum, mas não um fórum teórico, é um fórum prático, praticamente, porque ele congrega, primeiro, os técnicos que trabalham nas operações integradas, de uma maneira que a gente integre também os sistemas, banco de dados, então, é um trabalho de inteligência, essencialmente, para operações integradas, trabalhados em câmaras temáticas, que dão a condição dos estados, principalmente no que se refere aos crimes transnacionais, então, roubo de carga, as drogas, operações de quadrilhas, a gente consegue neutralizar utilizando agentes de vários estados e fazendo um levantamento de inteligência com uma maior cobertura. A polícia sempre vai estar atendendo a segurança pública, na prevenção e na repressão, mas não é só isso, a integração e o esforço conjunto dos estados vai neutralizar ações daqui no norte e que evitam o roubo a banco lá no Rio de Janeiro, a disputa por espaço das drogas no Rio de Janeiro.